Boa tarde, gente querida. Um bom domingo para todo mundo. Estou passando por aqui para avisar que as inscrições para o clube Asas para Voar no segundo semestre estão abertas hoje. Vai de hoje até sexta-feira. Por que eu resolvi abrir vagas para o clube? Porque tem gente pedindo para entrar no clube. Então, vai de agosto a dezembro. Eu vou colocar, depois dessa minha conversa aqui com vocês, um slideshow explicando direitinho o que é o clube, o que vocês ganham quando assinam o clube. E a gente vai ter alunos novos. Nós vamos ter dois grupos, então, agora no clube. A gente vai ter o Clube Asas para Voar 1 e o Clube Asas para Voar 2. No Clube Asas para Voar 2, começa de agosto. Então, gente, no Clube Asas para Voar 2, vão ser os alunos novos que começaram no segundo semestre. E quando eu abri as inscrições para o Clube Asas para Voar em março, eu dei uma aula bônus, que foi a aula do fichário. E esse Clube Asas para Voar 2, que começa agora em agosto, eles não vão ter essa aula bônus, tá? Mas quem quiser, fala comigo que eu entro em contato. A gente conversa para eu dizer quanto custa essa aula bônus, essa coisa toda, para fazer o fichário, né? Então, é isso, gente. Eu vou colocar agora o slideshow, explicando tudo direitinho, o que é o clube. E quem quiser mais informação, quem quiser fazer parte do Clube Asas para Voar, entra em contato comigo. E vale a pena mostrar o que nós já fizemos até agora, né? Então, esse foi, esse é o fichário que eu ensinei a fazer. Esse fichário vocês encontram aí no Brasil. Encontram na Calunga, é um fichário que tem uma luva plástica, tá vendo? E aí, eu ensinei a fazer essa capa. Isso aqui foi na primeira aula. Eu ensinei a fazer esse envelopinho aqui. Inclusive, na primeira aula, as alunas receberam o gabarito desse envelopinho. Essa daqui, olha, foi a nossa primeira... Oi! Essa daqui foi a nossa primeira aula. E a proposta do Clube Asas para Voar é fazer layouts diferentes, né? Então, cada mês, eu invento uma história diferente para fazer os layouts. Esse aqui foi o segundo layout que a gente fez. Ó, é como se fosse um cartão, tá vendo? Abre... Assim. Depois veio esse aqui, que é uma tag gigante. E aqui eu fiz essa técnica com gelatos. E depois veio esse aqui. Que é um layout duplo. Assim. E tô fazendo agora a aula de... A última aula. Então, é isso, gente. Vou botar o slideshow agora pra vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Que eu vou ter o maior prazer em... dar todas as explicações do mundo pra quem quer fazer parte do Clube Asas para Voar. Que é um clube muito legal. E o lema do nosso clube é... Sonhe grande. Imagine todas as possibilidades. Abra suas asas. E faça acontecer. Um beijo. Um bom domingo pra todos nós. Um bom domingo pra todos nós. Um bom domingo pra todos nós. Um bom domingo pra todos nós.